Em 10 anos a população de Uberaba aumentou em 17,4% segundo o IBGE. A frota de ônibus também evoluiu em quase 16%. O preço das tarifas seguiu no mesmo ritmo. Emily nasceu em 2001. Na época a mãe dela pagava apenas R$ 1 para usar o transporte público. Por exemplo, se vai andar eu e ela já são duas passagens, R$ 4,80, acho que aí vai pagar. Então eu acho que está um pouquinho alto, principalmente quem usa mais de um transporte por dia. Na semana em que o preço da tarifa foi reajustado, muitos passageiros questionam a qualidade do serviço. Sempre cheio. Tem dia que você não aguenta. Além de muito cheio, não tem um cantinho para a gente sentar. Fechou a porta, quase que a mulher fica imprensada. Muito sem educação, sabe, ela foi pedir para ele, ele não maltratou ela ainda. Para você ter uma ideia, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte, em 1994 a passagem custava R$ 0,35. Cinco anos depois já valia R$ 0,90. Em 2004 era R$ 1,90 e agora está em R$ 2,40. Esse economista fez as contas para a gente e comparou a evolução das tarifas públicas com o poder de compra da população. Se nós observarmos o aumento do salário mínimo dos últimos anos e verificar o aumento em percentual das passagens coletivas, na minha opinião, a passagem coletiva em termos percentuais é muito maior. Um dos problemas que ainda persiste é a falta de abrigos. Hoje há R$ 473 na cidade. Esse aqui, por exemplo, falta cobertura e sinalização. O motivo estaria na resistência de alguns moradores. Por questão de segurança, não querem abrigos de ônibus. Mas a gente tem colocado, a gente tem desafiado algumas situações aí e colocado alguns abrigos. Veja bem, o ano passado nós instalamos mais de 100 abrigos em determinados bairros e também reformamos abrigos em função de vandalismo, quebras. Nós temos em uma média de 10 a 15 abrigos por mês que são danificados por vandalismo.